Sunny News, o blog de missão Hey, hoje percebo que a vida são dos dias Se não vives então morres de forma lenta e fria Te convido a seguir a melodia E que a mente se desperta nos versos desta poesia Recomenda que façamos com o que tenha sentido Que vivamos de modos com o que a pena tenha valido Enquanto vivo evite desperdício e desquilo E quando os vícios são médicos que te tornam mais vivo Porque a vida é só uma e por sinal é muito curta A obra divina se garantia a vida é única Faça o certo e contempla o que tens por perto Põe no espeto e se terminam todos que se armam esperto Deixar de sonhar A porta é pra realizar Boto bem na estrada e creio Que o bom Deus vai lhe ajudar Não sou do pão viverá o homem Não deixe que o fracasso te consome Não precisa se invejar E nem tampouco publicar Prefiro sorrir e chorar Diante dos problemas que a vida tem Aproveita cada momento Porque não sei o que amanhã vem Viver ou morrer Neste caso não posso escolher Podia me queixar Podia lamentar De tudo que me faz me bem Mas viver é só isso Viver é só isso Mas viver é só isso Viver é só Viver é só Mas viver é só isso Viver é só isso O Lema é ficar rico Rumo retentando Fico dizendo e fico rico Com o Lema e eu vou tentando Sigo a Diana Direção dos meus sonhos Vivo a vida que imagino E me proponho Pois a vida é curda E o amanhã não me pertence Então aproveito Cada detalhe que me convence Há tempo pra tudo Nessa vida que vivemos Melhor para nós Estar felizes com o que ganhamos Alegria contagia Uma like é não saber viver com ela Vou distribuí-la Que fazer sacrifício Porque viver é só isso Viver ou sorrir A chorar Diante dos problemas que a vida tem Aproveita cada momento Porque não sei o que amanhã vem Viver ou morrer Neste caso não posso escolher Podia me queixar Podia lamentar De tudo que me faz de bem Mas viver é só isso Viver é só isso Yeah Mas viver é só isso Diferença, diferença Mas viver é só isso Viver é só isso Yeah Mas viver é só isso Diferença, diferença Prefiro sorrir e chorar Diante dos problemas que a vida tem Aproveita cada momento porque não sei o que amanhã vem Viver ou morrer, neste caso eu posso escolher Dia me queixar, podia lamentar de tudo o que me faz bem Vai viver em serviço, vai viver em serviço Vai viver em serviço, vai viver só, vai viver só Vai viver em serviço, vai viver em serviço Vai viver em serviço, vai viver em serviço Vai viver em serviço Viver em serviço